Falei com ele e quem manda sou eu Põe a porra nenhuma Quem manda daqui a pouco tá saindo do exército Idiota Fica nessa aí brincando pra te ver O que que te acontece Fique esperto Idiota, sério Já saí do lado Na verdade Se pra te vale a pena Se não vai perder nada Ah, sim Saco, mano Saco Nossa, vai se... Nossa, que ódio, mano Que ódio Oi E aí Como é que tu tá? Ah, tu que manda mesmo É isso aí Oh, quase apaguei agora aqui Que horror Calma aí Calma aí Calma um minuto, gente Ui Meu Deus, piorou Meu Deus Meu Deus, eu vou enloquecer com isso aqui Bagulho bobado, mano Hum Sério? Ah Essa é isso Não Ui Deu Aí era assim E aí, gente? Ai, sério, não é demais Muito triste O que é isso que eu tô achando? Tô pedindo Chorar Meu Deus Nem sei que ela tá Oi, Edu Tudo bem? Ah, tá Sim, é que conversou comigo Tudo bem, Edu Como é que foi o PK? Eu tô bem Não tem dia risada, Tiago Teu áudio tá meio abafado É que eu tô longe do celular E eu descobri Que meu alto-falante está com problema, gente Tô muito triste Nada, Tiago Nada Consegui validar Ai, que bom Que bom Certo, então Eu queria ter assistido, mano Porque eu nem sei como é que eu vou fazer isso Espero que meu primeiro PK seja contigo Eu que não tô te entendendo Na verdade Tu falou que A Tatá disse que eu era gente boa E botou uma risada Um emoji De dando risada E eu não entendi porque é graça Tomara Edu, juro, sério Eu preciso aprender a fazer PK Tô desesperada Ué? Faz o que tu quiser Eu não entendi com isso Só perguntei porque é graça Edu, rei dos PK Tá tranquilo Mano, todo mundo falou isso Não é verdade? Vai ser o maior ser o seu oponente Do seu primeiro PK Imagina, Edu Eu vou ficar muito feliz Juro Imagina Eu nem sei porque Que tem esses negócios de oponente, mano Eu acho isso muito estranho Ei, maninho Mano, muito chefinho falar isso E o Edu foi lá e falou Maninho Mano, eu tô preocupada Com uma coisa E aí, meu rei Mano, é que tipo assim O meu único apoiador Tipo, que foi o que me apoiou na minha meta No caso, né Ele Ele não entra faz uma semana, mano E eu não sei se eu mando alguma mensagem pra ele Porque eu não quero parecer inconveniente Sabe? Ou que eu sou interesseira Porque eu não sou interesseira Eu só, tipo Realmente, tô preocupada Claro que manda Tu acha, Edu? Sério? É que tipo Eu não quero que ele me interprete mal, sabe? Mas ele faz uma semana Já que ele não entra Inclusive No dia que eu bati minha meta Na sexta Ele falou assim, ó Esteja aqui às nove horas O chefe estava Tipo, no final Ele lembra E eu falei assim Senhor Eu falei pra ele assim E ele não apareceu Às nove horas do outro dia Aí, tipo Ah, fiquei Triste, mas, tipo Na minha cabeça Ele ia entrar no outro dia Às nove horas, entendeu? Então, todo dia Tipo, eu entro mais ou menos A sua hora Pra ver se ele vai entrar Mas eu fico com medo De, tipo Verdade Tá Eu vou mandar mensagem pra ele Eu vou pegar o tradutor Do Google Eu vou pegar o tradutor Do Google Pra mandar mensagem pra ele Em inglês Ai, gente Que horror Eu preciso aprender A falar inglês Sério Ontem teve aula de espanhol, mano Me puxei naquela aula, mano É o gringo lá, né Tipo assim Ele é brasileiro Ele nasceu no Brasil No caso Mas Ele mora nos Estados Unidos Tipo, desde criança Entendeu? Então ele não entende Praticamente nada de inglês Tipo, ele disse que entendia tudo Em inglês não De português, né Mas ele só fala inglês Então, né Vou falar inglês com ele Mas vou tentar, né Tchau, tchau Tchau, tchau